Fica amor, amor, amor Fica junto que contigo ama Conte o cheiro de sabor me atrai Já não é bom, por um santo esse que vai embora Oh, vem, vai lá, vem na sala do sol de coco Não pode mais ter você comigo, amor, é melhor É de pegar, te abraçar, sente um beijo Só não é bom, por um santo esse que vai embora Fica amor, 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 amor Fica amor, 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 amor Fica amor, amor, amor Fica amor